Olá pessoal, vou dar uma adiantada aí no quadro porque eu vou aproveitar essas tintas aqui, tá? Então vou dar uma adiantada aqui na parte das rosas pra ganhar tempo, tá bom? Porque eu quero muito terminar esse quadro esses dias e eu não queria esperar muito pra terminar depois, tá? Por isso que eu vou dar uma adiantada aí, beleza? Pra ver se a gente já vai terminando esse quadro, tá? A gente já vai terminando. Então vou dar uma adiantada bem legal hoje no trabalho. Então vou dar uma começada com essa rosa aqui. Eu já usei aqui o vermelho nela, que foi o vermelho de carne. Agora eu vou começar a detalhar ela. Vou usar aqui um pouquinho do vermelho. Vamos detalhar essa rosa aí. Tô colocando um pouquinho de vermelho, de branco. no vermelho de carne, pra trabalhar aí um pouquinho dessa rosa aí, tá? Convidando desde já vocês a se tornarem um patrocinador do canal através do clube de membros. Vocês vão receber vídeos exclusivos, galera. Então não é ser só bom pro professor, né? Vocês também vão receber benefícios, tá? Exclusivo. Então não deixem de se tornarem membro do canal. Quanto mais membro, mais conteúdo, tá? Quanto mais membro, mais o canal vai se tornando independente, né? A gente vai poder fazer mais vídeos pra vocês. É muito caro, professor, é muito caro. É só R$ 7,00 por mês se você quiser se tornar um membro patrocinador nível 1, né? Você vai ter acesso a todas as lives exclusivas. Não deixem de se tornarem membro do canal e de ajudar o canal a crescer. Vem ajudar o nosso canal a se tornar um grande canal, né? Vamos lá, vou continuar aqui pintando, trabalhando aqui essa rosa. Vamos lá, vamos lá. Agora eu vou colocar um pouco mais de luz, usando um alaranjado com branco pra trabalhar uma iluminação diferenciada aqui, ó. Trabalha de preferência com branco da marca Corfix, tá? Que ele é um branco mais molinho. Ele vai se misturar melhor com as cores. Aí fica mais fácil pra você dar cor. Beleza? Então vem ser membro desse canal. Vamos fazer esse canal crescer. Se você entrar como membro, você vai estar ajudando pra o canal continuar crescendo. Professor, mais R$ 7,00 vai ajudar em quê? Ajuda, porque são muitos, né? São muitos. Então se chegar a 100 pessoas, já dá um dinheiro bom por mês, né? E se passar de 100. Então ajuda bastante, tá? É pouco pra quem doa, mas é muito pra quem recebe, né? E não é bem uma doação, porque você também vai receber benefícios com isso. Então não é bem uma doação. Você vai ganhar também. Eu vou usar aquele pincel fino. Pra poder entrar melhor nas brechas, tá? Aquele número 6. Dá referência 424. Pra poder dar mais detalhe a essa rosa. Ele já tá aqui na minha mão. Olha ele aqui. E aí eu vou começar agora a cortar. Vamos caprichar. E aí eu vou deixar nessa tela de rosa. Pra ela ficar muito bonita. Ela terminou ficando meio rosada, né? Não tem nada. Não era bem o que eu queria. Mas eu tenho que treinar um pouquinho a rosa branca, vermelha, pra não deixar ela rosada. O ruim de fazer a rosa vermelha é isso. É que você vai botando branco, como tá acontecendo aqui comigo, e termina que ela fica um pouco rosada. E o ideal não seria que ela ficasse rosada. E o ideal não seria que ela ficasse rosada. Muita a rosa branca. E o ideal não seria que ela ficasse rosada. E aí eu vou pegar um pouquinho a rosa branca, e aí eu vou pegar um pouquinho de boa motors, e aí eu vou pegar um pouco de boa, e aí eu vou pegar um pouco de boa. Algumas partes você pode esperar secar e depois dar um brilho, tá? Mas aqui eu já vou pular para a outra. Agora, eu vou pular para a segunda rosa. Essa daqui eu vou fazer ela virada para baixo, tá? Então eu vou destruir aquela parte vermelhinha que eu tinha colocado aqui. E já vou trabalhar com ela virada para baixo. Então eu vou fazer ela virada para baixo. E aí 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 Pronto, eu estou fazendo ela virada para baixo. E aí 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 Ao redor do ponto 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 Amém. 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 Agora vamos fazer aquela lá de cima, só uma partezinha dela, tá? Amém. 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 Vou fechar aqui para dar sensação de continuidade ali atrás. E aí eu vou escurecer aqui no miolinho. Pronto. Ali é como se a flor estivesse lá por trás, tá? Agora vamos trabalhar Com o escuro Dentro da flor Digo dentro do Na parte interna aqui Esse escuro É quem vai Dar a profundidade Aqui Esse aqui é verde Alizarim e azul Tramata E aí 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 Agora vamos trabalhar O brilho Das folhas Vamos melhorar O brilho Das folhas Colocando um pouquinho De amarelo Transparente Esse aqui 110 Não dá pra ver Que é 110 Mas é 110 Mas é 110 Tá Porque eu uso muito pouco Então faz muito tempo Que ele tá aí É por isso que ele Tá meio velho Desprezado Abandonado Ele dá uma sensação De brilho Tá De luminosidade Muito boa Pro quadro Ele é um amarelo Meio aceso Quando você mistura Com branco Ele não é Mas quando você Mistura com branco Ele fica Esse dá uma sensação De luz Agora quando você Mistura com branco Ele por si só É um amarelo normal Agora Quando você usa Um pouquinho De branco Nele Ele dá um brilho Bem bonito E aí E aí E aí Amém. Vou mostrar aqui para vocês como está ficando. Agora eu vou pegar aquele pincel fino e vou jogar um pouco de luz. Usando ele. Só usando como se fosse os contornos. Vamos lá. 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 Está ficando bonito. Está ficando bonito. Mas na pintura ele dá uma beleza à rosa. Então a gente coloca, tá? Já que a arte não precisa ser sempre exata. Pronto, galera. Então para a live eu vou deixar só a parte de fora, tá? A parte de fora, que é a parte das margaridas. Dei uma meladinha ali. Deixa eu ajeitar. Aí melou mais. Mais sai, tá? Eu também vou dar um pouquinho de luz, aplicar um pouquinho de luz nessa daqui. E também ficou faltando o talo dessa, né? Já que ela tá de costas, o talo precisa aparecer. Então é isso, ok? Desejo que vocês gostem dessa aula aí. A gente trabalhou um pouco da rosa. Deixa eu só usar um pouco do tom alaranjado por aqui. E usar um pouquinho de brilho aqui. Bom, então o quadro tá ficando aí desse jeito. Na próxima aula a gente vai trabalhar a parte das margaridas. Desejo que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.